Vivemos um tempo de grandes mudanças. E toda mudança traz consigo um tanto de incertezas. Mas não devemos temê-las. Mudanças fazem parte da vida. Sem mudanças, não há avanços. Elas são oportunidades para corrigir o que precisa ser corrigido. Melhorar o que pode ser melhorado. Com esperança dos olhos, fé no coração e firmeza nos passos, sejamos em 2017 a mudança que queremos no Brasil. Porque o ano novo começa em cada um de nós. E aí